Uma nova série, no início de tudo. Pela primeira vez que eu encontrei um destruidor até o fim. O amor é... Filho, nós estamos em meio de um casamento. É, foi mal aí, pai e mãe. Não! Segura, peão! Vai! Prime! Uh-oh! Oh, amor! Aceita! Você nunca vai pegar o meu poder em a minha alma! Parece que eu preciso da sua alma. Tum, 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 t